Mas esse é o DJ Rom, mais sucesso com a mulherada Costurado, bigode fino, só paga com a de duzentos Ai caralho Gosto quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é o meu marrento 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 Mas esse é o� Esse é o meu marrento Mas o moleque é boladão G, 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 G G, 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 G G, 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 G G, 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 G Costurado, bigode fino, só paga com a de duzentos Ai, caralho Oxê, quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é o meu marrento 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 Mas esse é o DJ Ron, mas o moleque é boladão O meu marrento Tchau, tchau.